MÚSICA AMOR MÚSICA 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 E aqui dá uma volada, só te fazia, você Fica sentada em cima da pirata, se adora o dia Você não é nada, você não é briga, só puta, não é padrinha Você não é nada, você não é briga, só puta, não é padrinha Você não é nada, você não é briga, só puta, não é padrinha Você não é nada, você não é briga, só puta, não é padrinha Vai! Piraia do pega, piraia do pega Eu vou passar, 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 do nosso cheiro Que eu vou passar, 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 do nosso cheiro Piraia do pega, piraia do pega Eu vou passar, 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 do nosso cheiro Que eu vou passar, passar, do nosso cheiro Vai! Piraia do pega, eu nunca te amei Vai! Piraia do pega, eu nunca te amei Amor é verdade, mãe, com você só vem Ei! Tá faculdade, mãe, com você só vem Ei! Amor é coisa, mãe, com você só vem Me�, comessa foto, af operation, af Pur Creation, af Personyang Ei! Tá bom quando ele está de leio Eu달a dobreaks, mãe, com você só vem Sim, tá 본 enthusi, mãe, com você só vem Camor é coisa, mãe, com você só vem E aí! Amor é verdade, mãe, eu sou só pai Amor é verdade, mãe, eu sou só pai Ei, ei, ei